Salve nação Santista! Aqui você se mantém informado com as últimas notícias do Peixão, então já deixa o like e se inscreva no canal! O Santos vem passando por uma significativa reformulação em seu elenco desde o início da temporada. Após o rebaixamento, a diretoria liderada por Marcelo Teixeira empreendeu uma série de contratações e definiu algumas saídas. Jogadores como Gil, Otero, Juliano, Aderlan, Pituca e Schmidt foram trazidos e se estabeleceram como peça-chave na equipe titular do Peixe. Apesar disso, mais contratações foram realizadas visando o segundo semestre. Rodrigo Ferreira, Patrick, Serginho e Escobar foram alguns dos reforços adquiridos para ampliar as opções do técnico Fábio Carilli para a continuidade da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a próxima janela de transferências se aproximando em julho, o Santos já está planejando o período para possíveis novas contratações. Segundo o GE, a diretoria do Peixe considera o elenco completo para o técnico Fábio Carilli. Assim, Marcelo Teixeira e Alexandre Galo não estão mais ativamente buscando reforços. A intenção é permitir que Carilli continue seu trabalho com o atual elenco Santista. Quaisquer novas aquisições serão discutidas mais próximo à abertura da janela. Até lá, se necessário, a comissão técnica poderá recorrer ao time sub-20 para suprir eventuais necessidades, contando com jogadores de qualidade como o lateral Souza, o meia Miguelito e o atacante Enzo Monteiro. Quando a janela se reabrir e caso o Santos não enfrente restrições, a abordagem provável será a busca por reforços específicos, destinados a preencher lacunas identificadas no elenco. E aí torcedor do Santos? O elenco do Santos é bom? Deixe nos comentários sua opinião, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!